Mensagem de Arcanjo Miguel, canalizada por Célia Fenn. Sejam todos muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Amados, neste momento seu planeta está em muito caos e sofrimento. A energia é pesada e escura em muitos lugares, porém, ao mesmo tempo, existe um processo de profunda transformação e mudança que está em andamento. A conjunção de Saturno e Plutão em janeiro desencadeou esse trem de eventos e a mais recente dança energética de Plutão e Júpiter está amplificando as energias de mudanças em um nível muito profundo. Este novo cenário em seu planeta está pedindo que você olhe profundamente dentro de si e sinta o seu próprio relacionamento com os ciclos de vida e morte que compõem a experiência da realidade da Terra. Você é capaz de aceitar esses ciclos de maneira equilibrada, sabendo que a luz sempre seguirá a escuridão e que o amor e a compaixão são o tecido essencial do multiverso. Sempre haverá ciclos de ressurreição, renovação e renascimento que seguem qualquer ciclo de morte e fim. Ter fé e confiança nesse ciclo de renovação e renascimento permitirá que você se mova ao longo dos dias com graça. Não permita que o seu eu caia em padrões mentais e emocionais instáveis, à medida que as poderosas ondas de transformação tomam conta de você. Não servirá à humanidade se você, como família da luz, se tornar paranoico e ansioso com o que vê ao seu redor. Saiba que, embora isso possa parecer mais sombrio dos tempos, faz parte do fim e será seguido pelo novo começo, pelo renascimento, que é a nova linha do tempo da Terra. Mantenha-se focado na nova Terra e em como você viverá na nova Terra. Concentre-se em uma Terra que seja saudável, forte, intocada e onde o seu corpo seja saudável e forte. E assim será. Você sempre é amado e apoiado pelas forças angelicais e luim pelos seres galácticos da luz. Você nunca está sozinho. O divino feminino é a morte do rei e os códigos de renovação. No início de abril, nos dias 2 e 3, a bela energia feminina de Vênus transitou pelas Pleiades. Isso permitiu que códigos fortes de beleza e graça fossem iniciados a partir de Alcione e direcionados para a Terra e se tornassem parte da energia da transformação. O Sol, enquanto agora em Ares, está em sua jornada em direção a Toro e está se movendo através daquela parte da galáxia onde se aproxima de Sirius, Órion e das Pleiades. Este é o lugar de muitas de suas histórias de origem, pois muitos professores e avatares poderosos vieram dessa área para descer à Terra para ajudar na evolução e ascensão da Terra e da humanidade. Os Pleiadianos e os Sirianos iniciaram o que chamavam de ressurreição ou códigos de renovação para o planeta Terra. Esses códigos simbólicos foram implantados na realidade humana na forma de uma história ou narrativa que funcionava para ativar as energias de renovação na psique humana. Essa história seria ativada nessa época do ano, quando o Sol estava em Ares, o local do começo, a estação no Norte, onde os professores Pleiadianos e Sirianos da Estrela semearam essa história. Foi a primavera, o tempo da renovação. A primeira forma dessa história foi a morte do rei, seus ancestrais que viviam perto da natureza, aceitaram o alinhamento dos ciclos das estações com os ciclos da vida e da morte na sociedade humana. O ciclo do outono e inverno para a primavera e verão foi aliado à morte do rei, o envelhecimento e a morte do rei, a dificuldades de transformações, mas foram seguidos pela renovação com a chegada do próximo rei da primavera e no verão para a comunidade. A escolha do novo rei sempre foi associada às energias femininas. Um tempo de aprofundar e contemplar quem e o que seria melhor para a comunidade em termos de um novo rei. Então, amados, é aqui que vocês estão. Vocês estão em um período de inverno de entrar e escolher qual nova energia e estrutura masculinas escolherão para o próximo ciclo. A medida que você se conecta a esse código, símbolo, ele ativará esse processo de jornada e renovação interior dentro de você. Os códigos de renovação de Síria, Isis e Osíris, os professores sirianos da estrela, trouxeram a história de Isis e Osíris à consciência coletiva há milhares de anos. O objetivo era renovar os códigos na consciência das pessoas que agora viviam em vilas e cidades e poderiam ter perdido sua antiga conexão com a natureza selvagem. E essa história conta como o rei Osíris foi assassinado por seu irmão ciumento, Sete, a energia das sombras. Ele desceu ao submundo. Ele foi encontrado por sua esposa, Isis, divina feminina, que usou sua energia para conceber um filho, Horus, que se tornou um novo rei guerreiro para uma nova era. Este código narrativa contém os mesmos elementos. O rei que morre e é substituído com a ajuda da energia feminina. Dessa maneira, os professores das estrelas sirianas asseguraram que, no futuro, em sua evolução, a humanidade não esqueceria que a energia se move em ciclos na Terra. E que finais e novos começos faziam parte dos mecanismos de linhas do tempo e ciclos de tempo e da renovação e renascimento do tempo dentro da realidade quântica do espaço temporal. A história da Páscoa, Ascensão e Renovação 10 a 13 de abril de 2020 Os professores sírios e pleiadianos das estrelas se uniram para reescrever os códigos de renovação cerca de dois mil anos atrás, quando enviaram aos avatares Yeshua e Maria Madalena para a Terra. Yeshua e Maria Madalena reescreveram a história dos códigos de renovação. E deixaram uma metáfora para o processo de ascensão para suas vidas. E Yeshua se tornou o rei que morreu. Maria Madalena foi a energia feminina divina que levou seus ensinamentos e mensagem ao mundo. O novo rei é a segunda vida da energia de Cristo que está sendo gerada em todos vocês que despertam e acendem neste momento. Caros amados, Nesta semana de 10 a 13 de abril, esses códigos de ressurreição e renovação serão ativados com muita força. O poder da conjunção de Plutão e Júpiter se soma à dança da morte e renovação para essa que está se desenrolando à medida que os códigos são ativados. Assim como Yeshua morreu e ressuscitou através da ascensão, você também está morrendo para o seu antigo erro e renascendo para uma nova realidade e uma nova linha do tempo. A nova linha do tempo da Terra espera por você e o apoiará em uma nova realidade. Amados, Nesta época de primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul, lua cheia e Páscoa, pedimos que você se concentre em sua renovação e renascimento como um coletivo e também como indivíduos que são Cristo renascido. A nova Terra será um planeta cristão, renascido através da magia e do poder do Divino Feminino. Isso significa que cada um de vocês precisa se conectar com o seu Divino Feminino interior, sua intuição, a sua magia e a criatividade. Você encontrará a graça, a beleza e a alegria que guiarão sua ressurreição a um novo estado de amor divino na nova Terra. Portanto, amados, enquanto o seu planeta experimenta essa pandemia com seu peso e dor, saiba que isso faz parte da desintegração do antigo e de um profundo processo de cura que deve ser percorrido para que o novo possa nascer. Não tente apressar o processo. Simplesmente permita que ele se desenrole ao passar pelo período de inverno e pela morte do velho rei, até a primavera e o renascimento do novo rei. O Divino Feminino irá sustentar você. Invoque e desenvolva a energia dela dentro de você através da meditação, oração, escrita, dança, canto, pintura, música, quaisquer que sejam as energias do Divino Feminino que lhe chamam. Caminhe como Maria Madalena e Mãe Maria Ísis. Permita que Oxua e Osíris o guiem no caminho da energia crística, pois você é o novo rei, rainha, que está sendo nascido na nova linha do tempo da Terra. Você é a ressurreição, a verdade e o caminho. Pedimos que você tenha isso em mente ao passar, dia por dia, mantendo a energia da graça, sabedoria e paz. Sabendo que tudo está bem e que a primavera é apenas um fôlego. Arcanjo Miguel Canalizado por Célia Fenn Compartilhado com muito amor por Michel Vernier Gratidão por assistir a esse vídeo e se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho e se você clicar na opção de todas, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece aqui, recebendo as notificações. Contribui com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão, é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Curta e por favor compartilhe. É dessa forma que nós levamos a nossa mensagem para o mundo. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês, para a nossa amada Gaia. Gratidão, amados corações.